Olá, você que acompanha o Geo em Foco, hoje nós vamos falar de um assunto que é uma delícia, nós vamos falar sobre pamonha e nós fizemos recentemente em nossas redes sociais uma enquete, perguntando aí se a pessoa gostava de uma pamonha de doce, uma pamonha de sal, e você, acha que as pessoas gostam mais de pamonha de sal ou de doce? Hoje nós viemos conferir aqui com o Gamela, que é o mais famoso de Palmeiras de Goiás, e ele vai trazer todos os detalhes e também vai contar a sua história aqui, a sua experiência com a fabricação de pamonhas. Vem comigo acompanhar então esse belo papo aqui com o nosso amigo Gamela. É isso aí pessoal, aqui ó, já estou aqui com o Gamela, com a Cláudia, esse casal que trabalha aqui na fabricação de pamonhas em Palmeiras de Goiás há muitos anos, acho que tem uns 30 anos aí, hein? Tem um bocado de anos aí que eles mexem e trabalham com pamonha, então eles sabem de tudo e vão responder pra gente agora se as pessoas gostam mais de sal ou de doce. Tudo bem com você, Divino? Tudo bem, boa tarde, né? Primeiramente. Hoje é a parte de 30% de pamonha de doce, a gente fabrica 200 pamonhas por dia, então sai a parte de 30% de doce, 60 pamonhas de doce por dia. Então o povo gosta mais de sal, sal pura ou sal com linguiça, o que? Conta aí pra gente. É sal, pimenta, doce, linguiça sai muito pouco, né? Mas sal, pimenta sai muito também. Pimenta é 20%, doce 30% e 150% de sal. Então todo dia 200 pamonhas? Todos os dias. Menos do que isso não faz? Não, todos os dias essa faixa, 200 pamonhas por dia. E os dias quentes também? Não, a gente tem essa média, a gente trabalha com essa média, estando quente ou frio, o dia que dá frio a gente faz mais, mas sempre essa média, em média 200 pamonhas. Então assim, fazendo calor, ô Gamela, ou fazendo frio, o povo como pamonha? Como? A gente tem os freguês e não deixa essa faixa, caiu essa média e estamos mantendo, tem mais de 10 anos que estamos mantendo essa média. Muito bem. Cláudia, deixa eu pegar aqui com a Cláudia também a falinha dela. Ô Cláudia, e aí? Como é que é que casalzinho fazendo pamonha pro povo? Fazendo pamonha pro povo, né? Tem que fazer, temperar bem também, né? Que nós que precisamos do povo e não nós, eles precisam de nós. Se nós não fazemos uma coisa gostosa, eles não é querer voltar, né? Então tem que fazer uma coisa boa, bem feita e saborosa, né? Quem come a pamonha aqui, sempre volta? Sempre volta, graças a Deus. Eu tenho muita freguês de fora, dos interiores aqui perto, vem muita gente buscar a pamonha pra fora. E outros produtos, além da pamonha aí, tem uma variação aí, né? Curar, o que mais que vocês fazem aqui? Ou é só pamonha? Só pamonha, a gente só faz o pamonha e o bolinho frito. Ah, o bolinho frito. Quando tem milho e mais granado, nós fazemos bolinho frito também. Esse povo gosta também? Gosta demais. E são 30 anos aqui nessa luta? Estamos lutando nessa luta aqui, pelejando e Deus está nos abençoando aqui. Estamos subindo, né? Indo pra frente. Olha aí, pessoal, enquanto a gente está gravando aqui com a Gamela, com a Cláudia, chegou cliente aqui e ela pediu a pamonha aqui bem diferente, né? Assim, porque é pamonha de sal, pamonha de doce. Agora a pamonha não é bem diferente, né? Mas tem pimenta, né? É de pimenta. Pra calorar mais nesse calor ainda, fica mais apimentado. Não é fácil não, hein? É a sua preferida ou não? É a minha preferida. Pamonha com pimenta? Isso. Tem que ter um queijinho também, né? Claro. Sem queijo? Não vai, não. Como é que é seu nome? Eloísa. Eloísa. E pamonha você gosta com frequência, só de vez em quando? Como é que é? Conta aí. Ah, com frequência, todo dia, toda hora, uma vez na semana, tanto faz. Deu vontade, a gente come. O que importa é comer uma pamonha. Sim. As pessoas, os clientes de pamonha, eles são muito exigentes ou não, hein, Gamela? É, a gente trabalha cada dia, a gente nunca, tem 30 anos que a gente trabalha, a gente nunca põe na cabeça que nós é o melhor. Cada dia a gente ainda aprende uma coisa a mais, né? Meus clientes sempre, graças a Deus, a gente trata todo mundo bem. Porque meu pai falava, quem precisa do cliente é o seis. Ele tendo dinheiro, ele compra em qualquer lugar. Seis trabalham, fazem as coisas bem feitas, que Deus abençoa, né? Então, meu pai me ensinou isso, eu venho trabalhando nessa imagem, e Deus, meu pai ensinou Deus 30 anos atrás. E qual que é o segredo para fazer uma pamonha de primeira, uma pamonha boa mesmo? É o milho, né? Você sempre não trabalha com milho velho, o milho só presta de um dia para o outro. Trabalhar com milho dois, três dias, não dá qualidade. Então, o pessoal que quiser fazer pamonha, aprender a fazer pamonha, é um milho de um dia para o outro. Não trabalha com milho de três dias, quatro dias, que não dá qualidade, não dá doce na pamonha. A pamonha fica ressecada, dura, não presta. E já teve vez que faltou milho, e aí ficou sem fazer a pamonha? A alta, eu trabalho com milho de São Paulo, Minas, vocês que têm... Trinta dias atrás eu trabalhei com milho lá de Guarapari. Porque não tinha aqui? Não tinha, buscou lá. Teve que buscar de fora? Teve que buscar de fora. E já teve vez de faltar, assim, de falar, vou fechar hoje, porque hoje não teve milho, não tem pamonha, não tem nada? Teve, falta muito, assim, quando é para dar seca mesmo, falta um dia, dois, que é busca longe, né? Mas sempre a faixa de dois, três dias, tudo organiza de novo, o tempo é muito rápido. E você trabalha aqui, de que dia, que dia? Eu trabalho de segunda a sábado. Segunda a sábado, só folga no domingo? Tem domingo. Tem domingo que a gente abre, na parte da manhã, só para vender milho. Só o milho? Só o milho. E tem gente que gosta de comprar massa para fazer curar o angô ou não? Vixe, a gente tem muitos clientes de massa, de bolinho, milho para afogar, tem muitas pessoas que gostam demais. A gente vende muita massa para fazer pamonha assada, o pessoal leva para fazer pamonha na palha. Essa faixa, graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus um dia pelo outro, que Deus abençoe a nós. É isso aí, Gamela. Valeu, então. Não, valeu não, né, Cláudio? O que agora vai acontecer? Você começou a pamonha, né? Tem que comer? Vai lá, então, vamos mostrar aqui, então, hein? A pamonha já está ali. Nossa, olha que maravilha. Aqui, ó, essa linha preta é de pimenta, a linha verde é de doce, a linha branca é de sal e a única pamonharia na palmeira que marra a pamonha com linha são nós. O pessoal tudo marra com liguinha. A gente trabalha só com linha. Aí, tá vendo? Tem alguma diferença, Gamela? Linha, gominha, aquele cordão? Eu acho que a pamonha na linha, ela fica mais bonita, ela fica mais quadradinha, né? Mas todo mundo tem um gosto, né? A gente aprendeu a trabalhar com essa imagem e a gente nunca trocou, né? Então, graças a Deus, a gente trabalha, todo mundo conhece minhas pamonhas pelo Amarrei. Virou tradição, né? A linha, né? A linha é tradição. E o tamanho da pamonha? Essas pamonhas suas estão muito grandes, hein? É 350 gramas cada uma de massa. É pesado? É, 350 gramas. Então, um quilo de massa dá três pamonhas. Rapaz, tudo direitinho, então é tudo bem feitinho. Tudo bem feitinho, graças a Deus, a gente pelege. Agora mesmo tá saindo 40 pamonhas pro Tocantins. Ah, não é pra Palmeiras, é pro Tocantins, hein, comenda? Vai pôr na caixa, lá na condição, em cima. Quer dizer que você fornece aqui pro pessoal, local, os moradores, as cidades vizinhas e pra outros estados, hein? Não, os clientes, né? Leva pros filhos que moram, estudam fora, né? Vamos logo comer a pamonha. Vamos, vamos lá. Senão vai esfriar. Vai esfriar, vamos lá. Vamos lá, pessoal, ó. Vamos experimentar essa pamonha do gamela aqui e depois eu vou falar se é boa mesmo, porque o pessoal fala que é muito boa, hein? Gamela, a bicha tá aqui agora, hein? A pamonhona, 350 gramas de doce com queijo. O queijo chega a estar aparecendo aqui. Mostra aqui, Ademir, ó. Rapaz, que maravilha, hein? Essa é da boa. Essa de doce vai um queijinho nela, né? Vai um meio cristal cortado no meio. Essa trabalha com meio cristal no meio dela. Beleza, eu vou experimentar aqui pra dar nota, hein? Igual o carnaval, né? Nota! Qual nota que você quer? Vai. Que Deus permitir, seu coração ceder. E o estômago também. Aí, comecei a experimentar a pamonha de doce, chegou a gente pra dividir comigo aqui. Vamos mostrar quem é que tá chegando aqui? E não foi nem combinado, hein, prefeito? Tudo bem? Pois é, uai. Terminou o almoço agora, o Marcos Barbosa comendo duas pamonhas aqui. É bom de prato, né? Mas, na verdade, eu sempre venho aqui no Gamela, na Cláudia. Tempero aqui é excepcional. A pamonharia é referência aqui, né? Na nossa região, viu, Marcos? Boa demais. E nós estamos fazendo aqui essa matéria, falando sobre pamonha de doce, sal, a preferência das pessoas, né? Qual que é a sua mais preferida aí? A maior. Tanto faz. Sal, doce, pimenta, giló? É, nós goianos gostamos da pamonha tradicional, que é a pamonha de sal, né? Com um pouquinho de queijo. Eu sou mineiro, nasci em Minas, mas criado em Goiás aqui. Imagina que tem que gostar de queijo, né? E, na verdade, cumprimentar todos aí das redes sociais e venha conhecer aqui o Gamela, perto do Ginásio Esportes. É isso aí, prefeito. Obrigadão. Obrigado. Paga a minha, pamonha. Na hora. Tá acertado. Muito bem, pessoal. Olha, realmente é nota 10. Tem razão das pessoas elogiarem, falarem aqui da pamonha do Gamela. Nós temos outras pamonharias em Palmeiras de Goiás também, pamonhas gostosas também. Nós prestigiamos aqui hoje o Divino, Divino Gamela, que é muito conhecido aí. E nós já tínhamos feito uma enquete aqui no Geão em Foco também, onde as pessoas colocaram aqui a pamonha do Gamela em primeiro lugar, a mais gostosa. Então, nós viemos aqui hoje conferir de perto e experimentar a pamonha do Gamela aqui. Realmente muito gostosa. Vem pra cá também. Um abraço. Tchau, tchau.